E olha que legal, mais um importante passo foi dado na recuperação do guarda municipal Cleiton Gomes. Ele foi baleado durante um assalto em Rio Preto no ano passado. A gente inclusive acompanhou toda essa história. Ele teve alta do tratamento de reabilitação após receber uma prótese. Acompanhem comigo. São apenas alguns passos dentro da sala de fisioterapia, mas eles representam um grande avanço na recuperação do guarda municipal Cleiton Gomes. Após meses de tratamento, ele finalmente recebeu alta e não vai precisar frequentar as sessões semanalmente. Agora uma experiência nova, começando a caminhar de novo. Sem dúvida uma satisfação muito grande e esperança de cada dia ser melhor. O guarda precisou amputar uma das pernas após ser baleado enquanto atendia uma ocorrência de assalto ou uma joalheria no calçadão de Rio Preto em julho do ano passado. Ele ficou 21 dias internado e em setembro começou o tratamento de fisioterapia. Há sete meses, Cleiton vinha três vezes por semana ao Instituto de Reabilitação Lucimontoro para passar pelo tratamento, que segundo os profissionais da unidade, foi bem sucedido. Ele marcha sem auxílio nenhum, passa obstáculos, escada, rampa, faz tudo o que ele precisa fazer no dia a dia e a gente fica feliz em poder ter colaborado com a reabilitação dele. E ele está apto a desenvolver todas as atividades profissionais, de lazer, familiares. Ele, que já voltou a trabalhar, mas está atuando internamente na corporação, falou sobre a emoção que sentiu quando colocou a prótese e conseguiu andar pela primeira vez após o incidente. Bom, foi uma emoção muito grande, né? Minha filha, ela estava comigo, ela estava mais ansiosa que eu, né? Foi uma sensação muito boa de você poder caminhar de novo. Alegria que também é compartilhada pelos profissionais que acompanharam o processo de recuperação do paciente. O processo foi muito bom porque ele é jovem e a gente tem uma equipe muito boa. Assim a gente consegue conduzir um ser humano de volta para o seio da comunidade, que é o objetivo final da reabilitação e do nosso trabalho.